E aí pessoal, uma dica rápida aqui sobre acaxadrez.com, que é a empresa que eu tenho parceria de longa data. Então primeiro aqui na tela tem o WhatsApp da Caixa Xadrez, quem quiser saber mais informações é só entrar em contato. Aqui também tem as informações no site sobre as aulas de xadrez, tanto comigo quanto com o Júlio Lapertosa. E também aqui na aba cursos, também tem algumas opções de cursos, tanto curso básico, intermediário e também até aberturas. Então essa é a dica aí, só dá uma olhada no caixaxadrez.com, é nóis. O peão era o Romário, o dele era o Gabigol Gordo. Gabigol tá gordo? Eu sei que ele tá proibido de jogar bola, acho que ele não fez o xixi no lugar certo. Variante Lixo. Ô Apolo, você falou papai aí? Ele falou papai. Agora o Apolo tá nessa. Ele fica lá. Papai. Aí me chama toda hora. Toda hora. Eu escutei ele ali. Papai. Eu tava tanto querendo que chegasse essa hora que ele ia ficar falando papai. Aí chegou e agora ele só fica falando papai. Aí eu me derreto. Eu me derreto como os comunistas se derretem com o Karl Marx. Aí ele fica lá. Papai. Aí eu fico igual a manteiga derretida. É que o Apolo, eu acho que só pra me zoar, ele tinha uma trava. Ele ficava... Às vezes ele falava papai, mas a maioria das vezes ele falava mamãe. E eu ficava assim, ô meu filho, vai falar papai não? Aí ele, mamãe. Opa! Opa, 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 opa. Pera aí. Pimba, 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 pimba. Não ganhou nada? Pode isso, Arnaldo César Conerro? Eu não sei dizer... Vou jogar esse, vai. Não vou calcular. Eu vou jogar aqui só no... No extinto. Sem cálculo. Xadrê sem calcular. Vocês já viram o xadrê sem calcular? Ó! Ó! Xadrê sem calcular. Sexta-feira, nos cinemas. Fundação Roquete Pinto. Era mais conservador ter jogado o bispo em G7, mas eu sou... Eu sou da firula. Uh! Quase que eu levei esse, hein? Ainda bem que não tem nada. Deixa eu tirar esse rei antes que eu leve alguma coisa contundente. Olha eu me enrolando. Se ele jogar aqui, eu fuzilo. Não, tô ganho, né? Vamos ser bem honestos aqui, né? Fala, Molina. Tenta jogar a variante que ia polgar. Jogou contra o Mequinho. Na festa da uva, variante ataque Keres contra a Siciliana Naida, filho. Mas aquela partida é uma das mais bonitas que tem naquele tipo de posição. Eu já analisei aqui. Papai! Ei! Ei, nenenzinho! Não, se ele entrar aqui, ele vai... Você sabe que ele é do movimento Bebê Livre, né? Vai fazer uma bagunçaiada. Que louca! Pô, neném! Papai tá pendurando as peças aqui. Sim. Eu já penduro sozinho. Eu já penduro sozinho. Não preciso de ajuda. O Apolo veio verificar que cretinagem que eu tô fazendo aqui. Gabigol é o... Ah, essa foi boa. O que o cara jogou aqui? Eu nem vi o lance do cara. Rei G2? Tá, deve ser bom isso aqui. Essa foi boa, o Pedro aí. Ah, essa foi boa. Não, essa foi muito boa. Foi a melhor do dia. Peraí, você até me desconcentrou, Pedro. Eu tava no meio de um raciocínio sério aqui. Perdi totalmente o raciocínio. O que está acontecendo aqui? Ah. Beleza. Vamos jogar o final. Eu ainda tenho um pão a mais? Isso é isso? Tenho, tenho. O Pedro até me desconcentrou aí nessa... Nessa colocação muito interessante que ele fez. Diga de passagem. Mas eu prefiro não repetir porque... Né? Sabe como é, né, pessoal? É melhor... Deixar aí a frase já dita aí. Peraí. Oi, pequeno! Activity S. O pequeno apó. Opa! Ele não tá fazendo nada que eu tô planejando. Isso é ótimo. Ele fica, ele tá pensando lances ruins da própria cabeça, o CM. Ele achou que ia ficar com a torre presa, talvez. Vamos lá. Rajado sendo crápula. Ô, Rajadinho, larga a mão de ser crápula. Ei, Rajado. O que acontece se eu tomar aqui? É um lixo, não? O que está passando aqui? Não entendo nada. Peraí. Se eu tomar... Ele jogar ref... Peraí, 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 peraí. Bonito isso aí que você tá fazendo. Mas agora a sua peãozada toda, lixo, tá caindo. GG. Caiu todos os peões do... Ah... Vou tomar esse, que eu prefiro dois peões passados do que esse monte de peão meio ciscano ali. Hora extra. Hora extra. Hora extra. Vamos fazer dama. Vamos fazer dama. Árbitro. Pega a dama pra mim ali, a dama extra. Pega a dama extra ali pra mim, árbitro, senhor árbitro. Eu preciso de uma dama extra aí. O capivara não quer abandonar. Ah, meu filho. Sério isso? Sério isso, Arnaldo? Que canseira, né? Ah, pelo amor de Deus, eu tenho mais o que fazer, ué. Fica aí jogando com 50 peões a menos. Fica aí jogando com 50 peões a menos. Fica aí jogando com 50 peões a menos.